Olha, a gente começa o Jornal de hoje falando da violência em Rio Preto, viu? Mais uma morte foi registrada na cidade, um comerciante foi assassinado durante um assalto e quem tem as informações pra gente é a repórter Carla Esquizato, que tá acompanhando tudo isso desde o começo e agora tá lá no plantão policial de Rio Preto e tem as informações pra gente. Carla, bom dia pra você, já se sabe o que sobre esse crime até agora? Oi, Casa Grande, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo que tá nos acompanhando. O crime foi ontem, por volta das 10 horas da noite, bem em frente ao estabelecimento da vítima, que fica no bairro João Paulo II, na região norte aqui de Rio Preto, viu? Durante toda a manhã, nossa equipe acompanhou a movimentação ali no local, de parentes, vizinhos e também familiares. Segundo o boletim de ocorrência, Valdeci Joaquim da Silva, de 43 anos, ele ia guardar o veículo que estava estacionado na rua, bem em frente ao estabelecimento dele, quando foi abordado, foi surpreendido pelos criminosos. Segundo o boletim de ocorrência, ele teria entrado em luta corporal com este criminoso e acabou levando várias facadas, não resistiu, foi levado, foi socorrido até o PS, mas ele não resistiu, infelizmente acabou morrendo. Eu conversei hoje pela manhã com o irmão da vítima e eles estavam muito abalados com tanta violência, viu, Casagrande? Vamos ver então o que ele disse. Ele estava trabalhando, ele fechou a mercearia no horário de costume que fecha todo dia, depois que já tinha fechado, ele saiu de dentro da casa dele para guardar o carro na garagem, foi a hora que ele foi abordado. Até agora não sabemos nada, nós sabemos que ele não tinha inimizade com ninguém, muito conhecido aqui, sempre trabalhou nesse local, nunca teve problema. A violência hoje está danada, ele está envolvida em todo lugar, mas exatamente o que aconteceu nós não sabemos. É isso mesmo, Casagrande, o corpo de Valdeci, ele não foi liberado ainda, está no IML, deve ser liberado daqui a pouco, por volta do meio dia e o velório vai ser no cemitério São João Batista, perdão, São João Batista e o enterro também está marcado para 5 horas também no São João Batista. Por enquanto, infelizmente, a polícia não tem pistas dos criminosos, mas é claro que esse caso vai ser investigado pela polícia até que se chegue então ao autor desse crime, não é, Casagrande? Exatamente, agora eles começam a fazer aquela varredura atrás de informações, né, circuito interno de segurança, informações ali com testemunhas, enfim, vizinhos, tudo que possa levar a polícia até esses suspeitos. Obrigado pela participação e pelas informações. Carlos Quisato, falando ao vivo de Rio Preto.